Fala galera, aqui quem falou é a Smart trazendo mais um gameplay de Battlefield 4 de jatos e dessa vez eu quero fazer a minha pequena análise com a minha análise né, as minhas opiniões sobre o que eu tenho visto até agora dos jatos. Mas antes eu queria fazer um pequeno jabado e um curta criado pelo Machinima que foi uma adaptação que eles fizeram do trailer de Dead Island que eles passaram de animação para live action e ficou bem bacana e eu aconselho que vocês dêem uma olhada clicando aí se interessarem a vocês. Nesse gameplay aí vocês estão vendo que eu estou a bordo do A10 Warthog, o jato de ataque americano e eu fiz uma gameplay bacaninha aí que dá para vocês acompanharem enquanto eu faço a minha análise né, sobre os jatos. Eu vou tentar falar sobre os jatos de ataque e também sobre os jatos de stealth né, os jatos furtivos do Battlefield 4. Então já que estamos aqui numa gameplay com o jato de ataque então vamos começar falando sobre ele né, e para começar ele está bem legal, a manobrabilidade do jato está bem legal de se jogar, está bem legal de você fazer as manobras com o jato, está legal de você atacar os outros jatos e principalmente o solo que é uma das coisas que eu fui mais fã no Battlefield 3 é atacar o solo. Para mim a grande função do jato no jogo deve ser essa, deve ser de ajudar o seu time dentro do campo e atacar o solo, seja matando infantaria, seja destruindo o tanque, o jato ele tem que ser temido. Eu sempre pensei assim, mesmo antes de eu começar a pilotar no Battlefield 3, eu sempre pensei assim, um jato ele é o superior a todos os outros veículos, então ele realmente deve ser temido pela infantaria de certa forma. Não que a infantaria seja menos importante, mas a infantaria é aquela coisa mais coletiva, enquanto que o cara que está no jato é o cara que vai estar tomando conta do céu, ele vai dominar o céu, ele vai exportar pessoas no mapa, ele vai dar uma vista geral no céu e vai limpando as áreas que estão mais difíceis de capturar e ajudar ao time né. Então quanto a isso, o jato de ataque está cumprindo o seu dever aqui de ser um veículo temido, ele vem do céu, chega de surpresa e já chega matando e ajudando o time a avançar. Eu sei que vai sempre ter gente falando que jato é muito superior, jato dá muito trabalho, jato chateia quem está lá embaixo, mas se um cara ele se dedica para pilotar bem, porque é difícil, vocês sabem, vocês que já tentaram pilotar jatos e que se um dia conseguiram chegar ao nível de conseguir jogar bem de jato, vocês sabem que exigiu certo treino. Então o cara que está lá em cima, ele merece ganhar pontos e merece fazer um bom serviço, ele merece ganhar pontos por saber pilotar jato. Então quanto a isso, os jatos de ataque aqui do Battlefield 4, eles estão recompensando muito as pessoas que pilotam, as pessoas que gostam de pilotar com o jato aqui no Battlefield 4, porque ele consegue fazer um excelente serviço, é claro que ele não é a única alternativa para o time ganhar o jogo, mas ele consegue fazer um excelente serviço em campo, destruindo tanto outros veículos aéreos, tanto outros jatos quanto outros helicópteros e também tanques e infantaria, e o jato ele tem que fazer de tudo. Com 12 mil pontos você consegue liberar os Rocket Pods, que agora aqui são chamados de Hydras, Hydras Rockets, que mudou a mira, não é mais aquele I, aquele tracinho que ficava para indicar onde é que os Rockets estavam pegando, agora é um raio de dano, um círculo que ele aparece, e vai indicar que as Hydras estão pegando naquele local, né, os Rockets estão pegando naquele local. De novidade, de bombas, nós temos um TV míssil agora para o jato, exatamente aquele mesmo TV míssil que tinha no helicóptero, que era um míssil que você guiava ele, né, você entrava na câmera dele, tem aqui no jato agora. Eu testei, tá bem ruimzinho, tá bem ruimzinho porque o lag atrapalha muito, e quando o míssil sai do jato ele dá uma travada louca que treme toda a tela, então tá bem ruimzinho para controlar e tudo, mas eu não sei se eles vão conseguir consertar isso, por causa que isso deve ter mais a ver com o ping de cada jogador, mas eu não sei se isso vai ser um item que as pessoas vão usar bastante, né. Outro item novo é uma bomba estilo bombardeiro, daquelas bombas que você solta e ela cai no solo, que nem naqueles filmes da segunda guerra. Eu testei também essa bomba, ela não é nada forte, ela deu só alguns hit marks algumas vezes que eu tentei, mas assim, ela é bem difícil de acertar um alvo, se acertar eu nem sei se faz um dano significativo assim, também novamente não sei se eles vão aumentar o dano dessa bomba, mas eu acho que ainda não vai ser a escolha preferida dos pilotos aí. Eu acho que a melhor escolha agora no momento são as hidras, que são os rockets que eu acabei de falar, que eu tô usando aí nesse vídeo, e o primeiro item que já tá liberado, que é o laser guide, que é uma bomba que você só loca no inimigo, no inimigo do solo, né, um veículo terrestre e solta. O pessoal tava querendo me corrigir no vídeo anterior, dizendo que precisava ficar com a mira nele. Eu testei e não precisa ficar, você só precisa deslocar e quando você solta os dois mísseis, ele já vai direto lá pra o alvo, sem problema nenhum. Então explicando um pouco agora sobre os stealth jets, né, os jatos furtivos, e na minha explicação vocês vão entender por que que eu não trouxe gameplay dele aqui pro canal ainda. Era pra ter trazido nesse segundo vídeo, mas eu não trouxe e vocês vão entender por que que eu não trouxe ainda. Começando que os jatos furtivos, eles estão muito fracos, muito fracos até se comparado aos jatos de ataque. Os jatos furtivos, que são os jatos aparentemente mais modernos, eram pra ser melhores do que os jatos de ataque, por serem considerados jatos mais antigos, né, de gerações anteriores na vida real, mas os jatos de ataque estão melhores do que os jatos furtivos aqui no Battlefield 4. E isso é uma pena, né, porque tava todo mundo esperando que os jatos novos do Battlefield 4 fizessem jus e substituíssem os jatos antigos, né, que era o F-18 e o Flunker lá do Battlefield 3, que eram os jatos ótimos, todo mundo gostava e gostava daquela coisa de jatos no Battlefield, e os jatos que substituíram eles não são tão grandes coisas assim, chega às vezes até a ser insignificante aqui no campo de batalha, sem fazer muita diferença pra o jogo e pro que que tá acontecendo ali embaixo, né. É claro que eu não queria ficar reclamando aqui dos jatos, mas isso é uma coisa que tá todo mundo ciente, quem tá pilotando jatos sabe disso, sabem que os jatos furtivos precisam ser melhorados, né, que eles precisam de um buff pra que eles sejam melhorados dentro do jogo, né. E isso se dá por dois motivos, porque os jatos furtivos eles não estão fazendo diferença nem no solo e nem no ar. No ar ele não tá fazendo diferença porque ele começa com a bala, o canhão dele tem uma bala de 20mm, enquanto que o jato de ataque tem uma bala de 30mm, então quem começa contra um jato de ataque, no jato stealth, ele já começa perdendo porque o jato de ataque faz mais dano. E essa bala de 20mm que tem nos jatos furtivos, além dela ser bem pequena, quase que você não enxerga onde é que ela tá pegando, ela quase não faz dano em outros veículos aéreos como jatos e helicópteros, e faz um dano quase insignificativo em veículos terrestres como tanques e outros veículos como barcos, etc. Tudo bem que até você tem como mudar essa bala a partir de quando você vai progredindo com o jato, você pode trocar pra uma bala de 25mm e depois pra bala de 30mm, que seria a mesma dos jatos de ataque. Mas até você conseguir a bala de 25mm, você vai ter que suar bastante, porque tá difícil destruir algum jato com os jatos stealth, os jatos furtivos no caso. Outra coisa que me deixou chateado com os jatos furtivos é que a DICE já deixou claro com os equipamentos que ela botou pros jatos furtivos, é que não tem nenhum equipamento pra destruição de veículos terrestres. O único que tem é o que libera lá depois, que é o Laser Guided, que é aquele missil guiado, que é o mesmo, é o primeiro que tem no jato de ataque, e é o único que tem pra destruir veículos terrestres nos jatos furtivos. Então pra você ver, além de ele ter uma bala que quase não faz dano em tanque nenhum, ele também nem Hydra tem, nem os rockets ele tem mais pra atacar alvos terrestres. Então meio que é um jato focado para batalhas aéreas, né? E como eu já deixei a minha opinião no começo desse vídeo, um jato ele tem que ser focado em ajudar o campo de batalha. Pra mim um jato que só é, só funciona pra batalhas aéreas, é um atrativo extra que não funciona pra o jogo. O jogo sempre foi focalizado no time, então o jato ele tem que ajudar o time lá embaixo, ele não pode se focar em dogfights. Então essa é a minha opinião, eu não sei o que vocês pensam, se vocês já pilotaram, deixe a sua opinião aí nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando. Outra informação que eu tenho pra vocês também, é que o SU-50, que é o jato russo, no caso dos jatos furtivos, é o melhor jato do jogo, então já temos um desbalanceamento aí. O SU-50 ele tem uma curvatura muito maior, mais circular do que os outros jatos furtivos, então ele vai ganhar as outras dogfights aí facilmente. Eu sinceramente espero que a DICE conserte os jatos furtivos, eu queria que os jatos fossem como os jatos do Battlefield 3, e se eles não forem consertar, eu vou ficar como os meus jatos preferidos, os jatos de ataque, ou pelo menos eles deveriam consertar aí, dando uma melhorada e uma balanceada nos jatos furtivos, porque eles estão bem inúteis para o Battlefield 4. Então galera, essa foi a minha análise, a minha opinião sobre os jatos até agora no Battlefield 4. Se você tem alguma opinião, deixe aí nos comentários que eu quero ver, e se você gostou desse vídeo, dê aquele seu like pra dizer que você gostou, e se inscreva caso você não seja inscrito aqui no meu canal. Você pode me seguir também na minha fanpage, ou no meu twitter, e os links vão estar aí na descrição. Lembre de conferir toda a descrição, que vão ter links interessantes aí pra você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu!